Você percebe que eu não estou bem? Eu preciso entender. Eu queria dividir a minha experiência com você. Eu preciso da sua experiência. Alguns minutos de aula por uma conversa pode ser o caminho. Você pode ser o caminho que eu não estou vendo. Eu preciso ser entendido. Nós ainda podemos caminhar juntos. A vida na universidade pode ser mais feliz se você me der uma chance. Se você se der essa chance. Eu preciso entender. Todos nós precisamos de ajuda. Não tenha receio de pedir ajuda. Conheço o que a universidade pode fazer por você. Conheço o que a universidade pode ser mais feliz.